Fala meu povo, tudo bom? Segundo jogo aí, Raiden Fighter Madness contra Virtus Pro O Virtus Pro já banindo aquele Keeper of the Light que deu algum problema pra eles no último jogo, mas... Fora isso, eles não querem lidar com aquele counterpush, querem puxar e acabar com o jogo mais rápido O Whispy do outro lado, aquele ulti global né, que é muito chato, ninguém quer lidar com isso Também sendo banido Pelo outro lado Vamos ver qual que vai ser aí, provavelmente Magnus tem sido banido em todos os jogos É... Batrider também, muito banido aí por todo mundo Vamos ver qual que vai ser a próxima escolha do pessoal aí Do NS, do time do Virtus Pro, que conseguiu voltar no jogo muito bem Eles tavam longe, tavam perdendo Tavam quase 7 mil de gold atrás e conseguiram voltar aí Ótima jogada pela parte deles E o Ban é o Batrider mesmo, aquele herói que pode brincar, puxar alguém pra longe E tirar da teamfight um herói antes Então é uma Ban importante aí Do outro lado, vamos ver o que que vai ser É... Mixed Assassin de novo Mixed Assassin simp de todos os jogos quase Nuke não é banida Picado Mixed Assassin, que pode ser tanto mid quanto suporte Tem a carista em área, tem ult com dano muito alto O Magnus passou, então eles vão pegar ele aí, o Magnus o herói é muito bom, tem aquele ult em área que pega em todo mundo, junta em um lugar só, passa por BKB, passa por tudo e deixa eles stunados ali por 2 segundos e meio O Darkseer que praticamente ganhou o jogo nesse ultimo jogo aí né, as paredes perfeitas pegando todo mundo, com o Vecco mais o Gyrocopter aí, foi um pouco fatal pro time do Redefined Madness, mas se eles pegarem o Darkseer e não pegarem o Gyrocopter depois com certeza o time do Vitor's Pro vai pegar o Gyrocopter e eles pegam e não deixam passar esse error porque Magnus, Vitor e Gyro é mais forte até do que Darkseer e Gyro, então um herói que hoje em dia é muito picado, ele é muito forte, ele tem um burst muito alto, mas de qualquer forma tem que ser jogado direito pra ser efetivo Luna do outro lado, também é um herói que tem bastante dano em área, o ult, é um burst muito alto de dano mágico Mas ele é um herói mais longe Então é perigoso de lidar com ele Dire Team Pick Esse é o ultimo pick aí da primeira fase que o Vitor's Pro, foi muito bom pra eles no ultimo jogo Tanto com o Green Sap aí pra poder dar aquele burst, quanto com o ult pra parar o pessoal em algum lugar, então vai ser ult pra parar esse Gyrocopter aí Vamos ver o que eles conseguem fazer com o Bane Contra Darkseer e o Gyrocopter Ultima pick da primeira fase vindo pro Redefined Madness 10 segundos remaining 5 segundos remaining Reserve time Possivelmente um mid ou talvez um suporte O Green of Pain dá pra ser pego, Profit pode ser pego também Um jogo mais lento de Split Push E por último, a última pick vai ser Rook O Rook vai provavelmente ficar de longe, tentar roubar o último do Magnus, tentar roubar o último da Luna Também pode puxar uma pessoa pra cima né, deixando ele fora da briga por um tempinho aí, um segundo, um e meio Tem o Fade Bolt que diminui o dano do pessoal, bate em área também, vai batendo de 1 em 1 Diminui o dano por 32 de dano, leva bastante até por uma skill em área O Undyne, terceira pick do Virtus Pro Undyne que a gente não viu em nenhum jogo ainda, ou é banido ou não é picado O pessoal não tá querendo muito pegar esse Undyne aí, mas provavelmente o Virtus Pro sabe alguma coisa que a gente não sabe sobre Redefined Madness e Undyne O Life Tealer banido pelo Redefined Madness, eles não tão pegando ele e também não querem lidar com ele no caso de eles fazerem talvez um Life Tealer solo lane ou alguma coisa do tipo Eu imaginaria que eles iriam banir ou meets ou suportes, mas o Life Tealer continua com a punta aqui Enquanto isso o Virtus Pro O próximo jogo vai ser Puck Também não gostaram do Puck Acharam que o Puck deu muito trabalho no último jogo, tanto com o seu stun quanto com o Orb e a mobilidade dele né Então não querem lidar com isso de novo aí Então não querem lidar com isso de novo aí Ah! Enquanto isso o última vez o Bunny Shea É o herói de Jungle Com o Ult pode puxar muito rápido com ele, ele pode pegar os clips e já puxar as torres logo no começo do jogo Ele também traz um heal muito alto pro jogo Podendo curar todo mundo de 350 de vida logo de cara Atrapalhando o Satisfite, atrapalhando até o Ult do Ginocopter E Silencer, o último banco de Truss Pro, de novo Silencer sendo banido, embora eu não tenha visto ele ainda no cenário profissional, mas o pessoal tá ou tá com medo de jogar com ele, de jogar contra ele, ou simplesmente não tinham mais quem banir e escolher uma pick mais neutral, uma pick mais neutral. Vamos ver qual que vai ser. Talvez outro Diangler, ou talvez... Um suporte, pode iniciar o Demon ainda, aquele suporte que pode atrapalhar essa teamfight aí, pode atrapalhar o Jirocobb. E por último, valindo o Prophet, não querendo andar com o Switch, mas muito provavelmente eles não fariam o Prophet, pelo que parece que o time do Virtus Pro estão querendo puxar as lanes rápido. E de mídia o Pain para o Vitor's Bro aqui, aquela Queen of Pain dando com Burst alto, mas também perigosa contra Rubik, porque Rubik pode... O Disruptor! Pode puxar ela, pegar ela no Blink aí, roubar o ult dela, roubar com algumas skills. Se Laber tá liberado, ninguém... ninguém... baniu ele, talvez seja o solo lane deles aí. Mas muito provavelmente não, porque eles já tem Magna, já tem QFB, então eles vão pegar mais um suporte aí. O Shadow Demon tá liberado, o Lina tá liberado. O Disruptor do outro lado é bom pra atirar alguém da teamfight. Pode ser com o meu filho de lincar, ele pode jogar pra longe de volta, ou... se alguém estiver fugindo, pode chamar de volta também. Então é um ótimo herói aí. O Disruptor do pensão aí, o NS pensando qual vai ser a última pick dele. Alguém está tendo dificuldades técnicas. Tô usando bastante do seu tempo aí, o NS, pensando bem no que vai picar. O NS, pensando, tá provavelmente fazendo essa decisão mesmo, entre o jungler ou o suporte. Então o Enigma é a última pick deles. O jungler rápido, com aquele ult em área. Tem até um certo dano com seus minions, né, se eles estiverem vivos na hora. Então... O rombo do Virtuos Pro tá muito forte. Queen of Pain, Magnus pra Enigma, pra Queen of Pain, pra Luna. É muito burst, é muito dano em área. Se Redefined Madness foi o pego, de novo, bobeando, como foi o pego nos últimos 3 jogos, tanto ontem quanto hoje. Eles vão acabar perdendo aí. E faltando um mid aí pro time do Synto, hein. Vamos ver o que que eles vão fazer. Templar Assassin tá liberado. O Beast Master tá liberado. Brew Master também. Brew traria um certo controle pra teamfight. Ele pode fazer aquele split. Ele pode dar um stun em um, jogar o outro pra cima, ela sai em cima. E Tide Hunter a última. Então vai ser um Rubik mid. Com um Disruptor e Tide de suporte e Darkseer no solo lane, provavelmente. Pelo visto, o... Synto ainda tá tentando mudar seu estilo de jogo um pouco. Synto é conhecido por ser ou suporte ou mid. É difícil ver ele de carry, mas desde ontem a gente tá vendo ele só de carry. Percebe que ele não tá acostumado a jogar nesse lado aí. Tá sendo pego fora de posição. Mas vamos ver o que aconteceu. O ult do Disruptor é muito bom. Ele dá um silence em área. Se pegar o Magnus, o Enigma, dentro desse ult eles vão morrer. O Tide Hunter também tem aquele stun em área, né? Aquele ult em área. Mas o Jirocopter, então, os dois times com os famosos Wombo Combos aí, né? O que conseguir acertar primeiro vai acabar ganhando. Vamos ver aí o que o pessoal tá jogando. Temos NS de Bane de novo. Temos Synto no... Enigma. Tem W no... Da Queen of Pain. Ermin. Aqui no Lunar League. E TSI no Magnus. Do outro lado temos... Perspicek no... Dark Seer. Iconoclast no... No Disruptor. Atsi, que parece que é um stand-in. Ele não tava no último jogo, se eu não me lembro. Se eles se lembram aí. Acho que tava outra pessoa jogando. No Tide Hunter. E o Cyndrian no... No Jirocopter. Enquanto isso... E o Tulex aqui no mid, né? E daqui nós vamos. Enquanto isso a... Runa vai nascer aqui no bot. Runa de regeneração level 1. E quem se importa com isso? Talvez o Enigma até agradeça por... Por essa regeneração aí. Se ninguém pegar ele pode abusar um pouco aqui no começo. E pegar a Runa pra se recuperar. Como é que o NS vai fazer? Se você vai deixar a Runa, você vai ignorar ela. Acho que ele queria denar ela. Mas o Enigma falou. Deixa eu... Pegar a primeira e a segunda Runa aí. E eu pego a Runa rapidinho. O que é você? Eu vim aqui pra me testar. E o Enigma vai cursando com 5 Clarity aqui. Forçando essa... First Blood. E não apareceu aqui pra mim a First Blood. Sinto muito pessoal. Que foi o First Blood em game. No Magnus aqui no top. Magnus no top não apareceu nada. Aqui pra mim não apareceu kill. Não apareceu nada. Muito estranho. Mas pelo visto o que acabou matando aqui foi o Rubik. Chegou aqui no hill fora de posição. Estou brigando pela Runa. Deve ter jogado ele aqui pra cima ou matado. Ou jogado ele aqui na área. E acabou matando. Sinto muito pessoal. Tem perdido esse First Blood aí. Como é que ele acabou morrendo? De forma secreta aí. Magnus vai vim pra jungle. Percebeu que se ficar no top vai... Vai morrer. Não vai conseguir level. Não vai conseguir nada. Enigma já pegou a Runa. Ainda não. Mas tá farmando. Tá level 2 já aqui. Bane estacando. Puxando. E a Runa aqui também. Firmando embaixo da torre. Enquanto isso. O Dark Seer não foi pra solo lane. Ele tá... Preferiu jogar sozinho aqui na bot. Na bot não. Preferiu ir pra jungle pra ver se consegue level. Consegue farm. Percebeu que também não ia conseguir nada ali. Tem que tomar cuidado aqui. E se o Satir decidir usar... A bola. A shockwave. Acaba matando ele. 225 de dano é bastante. O objetivo dele provavelmente é pegar esse level 6 rápido. Principalmente pro Trump. Helicopter vai ter free farm. Puxando uma Rift Band aqui. Provavelmente uma Akira né. Luna vai fazer... Tranks já tá. Completou já. Vou abrir o CS aqui do pessoal. Luna farmando o melhor ídolo do Sindarin ali no top. Embora os dois sejam sozinhos. Possível que por causa do First Blood aí ter perdido alguns Crips. O jogo provavelmente vai ser tranquilo nesses primeiros... 5, 6 minutos. Acabou que só pegar level 6, level 5. Vão só farmar aí. Não vou tentar uma grande show muito cedo. Enquanto isso o P. of Pain vai ganhando no farm do Rubik. Mas o Rubik conseguiu arrumar de regeneração. A Dyer's bottom tower fica com o business. Já usa ela pra poder... Tem sistema e Bane vem aqui pelo lateral pra puxar aquele Crips pra fora. Dá uns levels pro Magno. Magnoz veio pra puxar a torre já. Perdeu forção dessa torre. Magnoz não permite nem perder tempo pra dar a volta. Já veio aqui pelas arvores mesmo. A Bane fez muito bem e puxou os Crips pelo lado aqui. até os Ancients aproveitando já pegou um pouco de experiência aqui dos anciões e uma já levou a torre 3 minutos e meio do jogo pessoal Virtus Pro já levando a primeira torre do jogo enquanto isso a torre do top tá intocada ainda impecável a torre do top vamos puxar a outra já aproveitando esse enigma aí forçando as torres e os Edelons batem muito no level esses primeiros levels aí você vê que a torre já tá caindo, tá 50% de HP já eles não tem mais spot fighting então essa torre vai cair e Magnus também, já veio aqui, já puxou os creeps pro lado vai forçar descendo da torre e duas torres já caíram pro time da Virtus Pro não, da Reed fighting madness então o First Blood negado com valendo muita coisa enquanto isso eles tentam puxar o top mas enquanto os creeps matam o Rubik no mid aqui não tô muito bem nesse jogo de pegar aqui o pessoal perdidos aqui, o Miss Magnus vai morrer aqui no bot enquanto isso não acaba no mundo, não consegue fugir então vai vir atrás dele aqui mas provavelmente não vai matar é não, calma o pessoal salvo e o pessoal forçando a base já tá na torre da base já o pessoal da Virtus Pro aqui o Jiracopter conseguiu matar a torre do top e que o Jiracopter não vai bater na torre da base 5 minutos de jogo T3 com metade do HP já eu tinha imaginado eu tinha imaginado que o Virtus Pro ia querer puxar e ia querer abusar dessa força de pux aí mas não imaginei que seria tanto a ponto de 5 minutos de jogo ele já estaria na base sem inimiga já enquanto isso Queen of Pain no mid trocando com o Rubik o Rubik level 5 ainda o Rubik level 7 já aquela kill ajudando nessa diferença né ele em uma level 4 por causa do push ele ficou um pouco pra trás juntaram 4 pra fazer aquele push Bane em level 3 Lula em level 5 mas Lula mesmo com o push a gente conseguiu se manter aí com o Jiracopter ficando um pouco pra trás é claro né tinha que forçar torres mas o gold em duas torres dá uma compensada nisso temos que a diferença aqui é de 1.500 e 2.000 de gold por causa das torres agora Magnus tem dificuldades aqui com o Jiracopter de ficar no X1 com ele considera que o Jiracopter tá muito mais forte que ele após isso após isso na Jiracopter Disruptor é level 3 Darkseer é level 5 e o Tide é level 4 mas é esse stack duplo aqui vamos ver que ele vai conseguir pegar level 5 um dos dois não não consegue pegar level 5 ainda mas é uma boa XP estão voltando pra pegar esse level 6 rápido aí vamos ver o que vai rolar pegando um farm bom até já tá quase com a bota Arcane faltando 400 de gold só enquanto isso no mid o KWP tá invisível contra o Rupi que vamos ver se vai fazer alguma coisa tem o Bane aqui do lado pode botar o Rupi pra dormir e é uma morte rápida se o KWP brincar e ultar nele Luna já se recuperou em cima do Jiracopter não sei como mas a Luna tá formando muito melhor que o Jiracopter formando muito mais mas já tá com seu Akla aqui fica mais 5% de gold enquanto isso o Jiracopter também tá com os mesmos itens indo pra uma build parecida trocando as botas só mas mantendo um farm equilibrado entre os dois provavelmente o Sindrin tá perdendo um pouco do farm aí porque ele tá farmando embaixo da torre não tá acostumado com isso muito provavelmente tá perdendo um pouco de gold Luna já tá com a Drans quase completa faltando 200 de gold só pessoal um pouco mais longe aí o Jiracopter nem começou a fazer Tide level 4 vai pegar level 5 agora KWP já tá de bota mas ele tá com a bola começando a matar esse Rubik esse Rubik mas ela erra o primeiro skill erra o blink screen não dá dano nenhum aqui no Rubik então ele vai fugir ele também já tava com o blink da própria Queen of Pain vai conseguir fugir fácil aí mas consegue o farm mas consegue o farm o farm muito superior da Queen of Pain reparem aqui que ela tá com quase o dobro de fire do Luke Queen of Pain é um dos mids mais fortes do jogo consegue dominar a lane muito fácil ela tem um dano muito alto mais um dano em área muito bom aí Enigma level 7 tá rochando uma BKB pelo visto prefere a BKB do que a Meccans aí prefere poder usar a ult por completo Luna já tá de drum já tá andando muito rápido se mantendo em par com um Darkseer de surge embora seja um surge level 1 ainda dura por quase nada 3 segundos só vamos ver Bane e Enigma acham aqui o Darkseer vamos ver o que eles vão fazer Bane e o ult do Bane não desculpa é só o Brainstap do Bane um burst muito alto mas o aqui o Lucent Bean presente dano muito se Darkseer não tem muito HP nesse nesse jogo Bane é vindo por trás do Rubik mas Queen of Pain já já vai vim pra cima também foi pego no ult do Enigma os dois vamos voltar com o FB muito dano em um morrem os dois aqui mas lutou o Jurocopy antes de morrer vamos ver se ele vai conseguir matar alguém não matou ninguém Magnus vindo pra cima do Dead Hunter vamos ver se ele vai conseguir matar vai brincar pra cima vai dar um screen mais um hit consegue matar aqui vamos ver se o Darkseer voltou pro jogo vamos ver se ele vai atrás não vai seguir é o 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 Normal, ou seja, nada. Dark Seer, o Vacuum também não vai pegar, o Rubik também não vai conseguir fazer nada, então a BKB aqui é essencial. Disruptor também não vai fazer nada. Agora do outro lado, a BKB já não ajuda muito, porque Minima passa por BKB, Magnus passa por BKB, Bainy passa por BKB. Minha, não, mas ela ainda bate forte. Ela pode bater, só bater mesmo, normal, ela bate forte. Luna correndo aqui do stun. Magnus já tá com a Blink? Não, ainda falta 600 de Gold aí pra Blink. O pessoal vai forçar essa torre, vai forçar essa teamfight. Perceba que durante a teamfight, os dois times não estão farmando. O time do Vitros Pro ainda tá farmando essa jungle, farmando os Crips aqui de trás, mas o time do Red Fireman tá parado aqui, tá pegando win, não tá pegando nada, então eles vão ficando pra trás. A diferença vai só aumentando enquanto isso. Aqui perde quem errar primeiro. Magnus ficando o mais longe possível, pra evitar qualquer tipo de... de problema, qualquer tipo de... Vamo ver aí, pessoal. Deu o smoke aqui do Red Fireman, vai tentar iniciar, mas aí tô iniciando uma com o FB. Ela só brincou pra longe, o Darkseer vai usar a parede. Ele não tem a parede ainda. Luna ulta, mas o ult do Tide... Luna ulta já mata um, o Tide ulta só pega... só pega uma pessoa, porque o QFP tava de BKB. O Tide já ulta em mais um, e morre todo mundo do Red Fireman. Todo mundo acaba morrendo, o Enigma que pegou dois aqui no ult dele. O ult da QFP também já pegou em mais três. Magnus também já matou mais dois por trás. Então o pessoal jogando muito bem aqui do... Red Fireman... Red Fireman, desculpa, do Beatles Pro. E o time do Singran, de novo, ficando pra trás. Tendo alguns problemas aí. Eles não... Eles tem até o Fortifaz, se quiserem usar aqui pra poder parar o Popsie Punch aí. Mas tô esperando o Geocopter nascer, provavelmente. Aí, Geocopter nasceu, vão usar. Vamo tentar brigar, não sei ainda. O Darkseer não tem ult. O Tide rambler também tá sem ult. O Geocopter também tá sem ult, mas vai voltar daqui a pouco. O Geocopter matou um, matou a Luna. É, o Geocopter puxou a Luna pra trás aí, conseguiram matá-la fora de posição. Vão tentar pegar com a QFP, mas com a QFP consegue brincar pra longe. Magnus também vai usar o Skewer pra poder ir o mais longe possível. Mas tá correndo esse Geocopter com a bota, com a Face Boots aí. Mas eles não vão conseguir matar, daqui a pouco ela já vai brincar de novo. Aí já brincou de novo. Vai conseguir fugir muito fácil aí. Só se ele perseguir até a base, o que é perigoso. Porque o pessoal pode renascer e ir pra cima dele. Vamo ver quanto ele vai insistir nessa chase aí, hein. Mas acaba desistindo. Fez bem, hein. Não vale a pena ir até a base pra perseguir o cara. Enquanto isso no mid, vamo ver que o pessoal comprou depois dessa briga. Luna provavelmente tinha a BKB completa, mas acabou morrendo. Então vai ter que comprar de novo. Vai ter que pegar o Gaude de novo. Queen of Pain já tá com 1700 de Gold. Magnus tava com... Magnus tava com 3100 de Gold, mas comprou a Blink e comprou quase que uma MAC completa. Então muito bom aí pro time do Virtuos Pro. Só aumentando essa diferença. Eles tem 14 mil de Gold já. 12 mil de XP. A coisa tá ficando feia pro lado deles. Provavelmente aqui eles vão continuar esse push. Vão continuar forçando torres. Não vai deixar o pessoal do... Não vai deixar assistir de Jocopter pra armar. Não vai deixar esse... Esse Tide pegar sua Blink. Não vai deixar... Pelo visto eles não querem nem deixar o Dark Seer pegar o ult dele. Que ele tá a 1 creep de poder upar pro level 10 e pegar... E pegar o ult, mas eles não querem nem deixar isso. Mas falando sério, agora ele vai pegar... Ainda não pegou não. Pegou level 10. Então ult finalmente pro Dark Seer. Bom ver como que a teamfight vai se comportar agora. Se vai mudar muita coisa. Talvez a diferença esteja muito grande já pro ult dele fazer efeito. Vamos ver o que que acontece. Enquanto isso o Enigma continua formando. Provavelmente vai formar sua Blink aqui. Quase igual, 300 de gold só. Luna quer sua BKB. Também faltando 600 de gold pra BKB. No top, Bane. Também indo atrás da BKB. Todo mundo de BKB. É festa da BKB esse jogo aqui. Black King Bar, o item de escolha. Gyro também. Puxando uma Black King Bar aqui depois da Drums. Dark Seer terminou sua Mech aqui, sua Mech. Rubik tá com nada. Talvez ele queira pegar uma Blink ou um Force Death pra poder se posicionar. E Disruptor nem de bota tal garoto. Então... Tá mal ele aí. Três de CS, duas mortes. Vamos ver se ele consegue alguma coisa. É festa da BKB louca esse jogo aqui. Ninguém vai conseguir usar skill em ninguém. Vai todo mundo ficar só se batendo aí. E nessa brincadeira o Jurocopter ganha. Mas... Mas ele precisa estar com mais Fick da Luna. O que não acontece. Enigma... Tá de Blink. Então... Considerando que o Dark Seer tá de Wall agora. Tá de Ult. Enigma tá de Blink. Então vamos ver o que vai acontecer. Blink e BKB. Blink e BKB do Enigma aí. Muito forte. Tá conseguindo iniciar a Team Fight. Vamos ver se já terminou a Mech. Falta 80 de Gold pro Magnus terminar a Mech. Talvez terminei quando... Nesse push mesmo. Quando levar a torre. Percebam que o Magnus fica muito atrás do resto do time. Ele fica muito atrás. Lembra? Ele tá de Blink pra Blink dele aqui. Ele não precisa ficar perto. O Enigma vai pra perto só pra... Dar uma disfarçada. Pra... Usar os Idolons dele aqui mesmo. É porque ele tem um stun. Mas o Magnus é basicamente ult dele. Então ele não fica perto da Team Fight. Ele fica aqui muito longe. Vai usando o Buckler pra dar... Armor pra todo mundo aqui. E ele não quer que ninguém pare a Blink dele. Ele quer ficar aqui por trás mesmo. Ver se pega alguém fora de posição. Ou poder... Dar um Squirt pra dentro. E ultar. O time do V2 Pro leva a torre sem contestação. E ele termina a Mech. Aqui realmente. Depois da torre. Termina a Mech. E pega uma TP. King of Bane tá com bastante dinheiro. 3200. Vamos ver o que ela vai fazer depois. Bane caminhando pra BKB. Tá meio longe ainda. Como suporte é dificil fazer um item desse. Se conseguir é ótimo. Geocopter vai ser pego fora de posição de novo. Não! Bane não viu ele. Se Bane tivesse visto botava pra dormir. E era GG. Pessoal. Perigoso o Swin. O Swin jogando como suporte. Jogando como herói tank. Tá jogando de... Tô jogando de carry. Parece que não percebe. Tô jogando de carry. Se posicionando mal. As vezes. O pessoal do V2 Pro vai conseguir pegar o... O Roshan bem debaixo da ult dele. O ult do pessoal do Redefined Man. Eles tão vendo tudo que tá acontecendo. Mas não querem contestar. Porque eles sabem que eles não conseguem ganhar o ult em parte. Eles sabem que eles tentarem brigar num espaço tão pequeno assim. Tão confinado eles vão morrer. Sem dúvida nenhuma. A única chance deles é que eles brigarem dentro da base. Que eles podem partir um pra cada lado. E um tá bem de longe um do outro. O MFB pega o... O Aegis né. Então pode morrer. Provavelmente vai comprar um item por causa disso. Porque... Não precisa salvar pro Vibeck. Com... Tem um Aegis né. É bom salvar pro Vibeck mesmo com o Aegis. Mas... Com a vantagem que eles tem. Não seria necessário. Pelo visto vai preferir jogar pelo modo mais seguro. Vai salvar o dinheiro. Vai fazer nada com ele. Vai ficar com essa BKB só mesmo. Agora a Luna. Vamos ver. Luna batendo em barracas. Essa é a vantagem da Luna. Ela bate nas três... Nas duas barracas ao mesmo tempo. Bate em tudo ao mesmo tempo a Luna. Muito forte isso. Enquanto o skin off tendo pra cima. Aproveitando que tá de Aegis. Vai abusar. Vai morrer já. Enquanto o Magnus. Ultem dois. Pega Dark Seer. Pega Geerocopter. Vai trazer pra perto. Enquanto o Enigma. Ultem nada. Eles acabam não se entendendo direito aí. Ultando em nada. Mas de três já morreram. Disruptor. Dark Seer. E o Geerocopter. Dark Seer. E o Geerocopter já. Deram um buyback já. Enquanto o Swing Offen perde o Aegis. Vamos ver a briga que aconteceu. Que o Swing Offen ulta em todo mundo. Mas tá com stun. Vai acabar morrendo aqui. Não morre. Consegue brincar pra longe. Luna tá batendo em todo mundo. Mas vai acabar morrendo. Muito HP ficou pra trás aí. Mas levou a barraca. O que ela queria fazer. Conseguiu fazer. Era a intenção dela né. Era só levar a barraca mesmo. Morrendo por uma barraca. Tá valendo. Que o Open de Haste aqui. Tá brincando um pouco. Ficando pra trás. Vamos ver se ela vai pra cima desse Geerocopter. Vai tentar fazer alguma coisa. Mas muito provavelmente não. Vai só comprar seu item. E vai voltar pra Maza. Então o time do Dire tá com uma barraca a menos pessoal. O top aqui. Lembrando que. A vantagem dele. De puxar o top do Dire. Tanto quanto. Aqui o top. Lane. De qualquer lado né. O top lane de qualquer lado. É que a Wave vai puxar. No ponto mais longe possível. Do Rocham pessoal. Então. Com a lane puxando aqui. Você tem que vir até aqui. Pra defender. Até essa área toda. Pra defender. Quando for a hora do Rocham. Se essa lane tiver puxada. Certinho aqui. Pra esse lado. Você não pode deixar livre. Porque. Como é muito longe. Elas vão acabar levando. Vão levar umas construções. Vão acabar levando a torre aqui. De trás. E você não vai ter como defender o Rocham. Facilita essa. Pegar esse Rocham. Essa torre. Por isso. Eles preferem puxar essa torre aqui. Do top primeiro. Não só pelo fato. De ela já não ter a torre de T3. Porque a torre de T3. Metade do HP. Minha máginal. Minha máginal. Falava. Marneal. Vai. Batendo na torre, vai levar essa torre muito fácil Magnus já blinkou, ultou em 2 Não vê se foi conseguir a coisa Bane ultou no No girocopter Mas o Rubik roubou o ult do Magnus, já ultou de volta No pessoal, todo mundo de PKB Todo mundo brilhante, dourado aqui O ult do girocopter foi muito bom Acabou parando essa agressão aí pelo pessoal Ultou no Bane que tá voltando no girocopter Deu silence nele Cunha Pain já morreu, mas Cunha Pain consegue levar O Bane consegue levar o girocopter Antes de morrer aí Dá um brain save nele e dá aquela Grande puxada De vida naquele burst, muito alto Ele tá dando Então trocando o mid por um carry Uma boa troca O Lula vai funcionar formando nesse meio tempo Provavelmente vai terminar sua manta Tem um pequeno stack Aqui Vai matar rápido pra CDD Meia dúzia de porrada Aqui Já consegue matar O time do mid fight Vai tentar puxar o mid Mas Eu não sei Se eles conseguem Porque Luna tá de ult Ele tem que matar com ult Perigosa Perigosa Essa puxada O Bane tá quase com o gold Da PKB 1600 São as 1300 São 2900 Então 700 de gold Aqui, 600 de gold Faltando pra ele terminar A PKB dele O próximo item do Magus Deve ser uma refresher Mas ele tá muito longe Ainda nem começou ela Com o FBane fazendo umas shivas Depois Já pode comprar Se quiser o próximo item Prefere salvar o buyback Ele não vai fazendo Nada Por enquanto E Bane pegando o Ted Hunter For de posição Aqui De novo Não precisou nem lutar Nightmare com o Braincep Foi mais do que suficiente Pessoal do WFM Tá ficando aqui sozinho Achando que essa área é segura Essa área Essa área Mesmo sendo perto da base Não é segura O time do WFM Tá muito na frente Tá muito mais forte O Bane Ele pode chegar Te dar um Nightmare Te dar um Uma skill dele Que é mais que o suficiente Pra você morrer E também considerando Que ele tá 6 barra 1 Por causa do Braincep Talvez você já tá salvando Pra roubar as kills aí Pra ver se consegue Pegar essa PKB mais rápido Mas tudo Nem sabe no que bate Pode bater tudo Ao mesmo tempo se quiser Ela vai batendo aqui devagarzinho Levou a torre já O ult Ela usa a PKB pra desviar do ult Na hora certa Vamos ver se Tide vai esperar Pra ultar a PKB da Luna Mas Ela percebe que o Tide não ultou Não veio pra cima Ninguém veio pra cima Então provavelmente vai esperar O próximo cooldown da PKB Em 56 segundos A gente tá de novo Vamos ver Se eles vão esperar mesmo Vamos pra cima logo A PKB gastou uma grana Provavelmente comprou A receita da Chivas aí Vamos ver o ult do Magnus Pegando em 3 Leva um pro lado Enquanto isso enigma Ulta no Darkseer Já tem o silence Do Drupper Mas o ult do Tide Consegue matar esse Magnus Tem o ult do Darkseer Pegando aqui O Jirocopter já voltou pro jogo Já deu o buyback Então quando isso O Rupke morreu O Drupper vai morrer Vai morrer também Aqui o Jirocopter Não teve dano pra matar ninguém Mesmo com a parede do Darkseer O Darkseer vai voltar aqui Pra Teamfighter Vai tentar dar mais um back Na galera aí Mas não vai fazer nada A parede dele não tá batendo Suficiente É uma... A parede de level 2 ainda É... 80% de dano É uma boa skill Mas não é o suficiente Aí pra ver Esse jogo Conseguem levar mais uma barraca Do meio Leva a barraca do meio Aqui Jirocopter não tem buyback O Bixi morrer também não tem Ninguém do Tide tem buyback Então vamos ver se o Cine of Pain consegue matar o Tide Tá vindo pra cima Ela tá de assalto Ela não fez Chivas Cine of Pain Realmente Ó, o Syndra até percebeu aqui O pessoal tá dando risada Da assalto e da Cine of Pain O pessoal tira do sarro do Syndra aí Porque ele tá realmente jogando mal O time dele tá jogando mal esses últimos jogos aí Nível abaixo do resto É uma pena Ele é um bom capitão Ele é um bom jogador Mas não tá a par aí do resto Pelo menos no momento O Ethr G, G aí pessoal É, lembrando que 6 horas Daqui a mais ou menos 50 minutos Tem EG Contra Team Liquid Pelo menos é o horário que tá marcado Se for começar antes Eu dou uma avisada Fiquem ligados aí É, no meu Facebook No meu Twitter É, eu vou avisar Quando for começar o jogo Quando for começar outra O dia de três GG aí, ótimo jogo. Até daqui a pouco. Pra quem quiser assistir o jogo de ontem do Bloodseeker do Low Tide contra o RDM, tem no meu YouTube, na próxima tela aí vai aparecer meu YouTube, meu Facebook, tem tudo aí. Tá lá os votos, todos os jogos vão estar nos votos, esses votos eu vou upar.